Vou pedir atenção você de casa, é um assunto muito delicado. Em 24 horas, dois bebês morreram no hospital Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú. Os dois foram diagnosticados com problemas respiratórios. As famílias agora estão revoltadas, estão cobrando a direção do hospital para explicações do que teria acontecido e mais do que isso, pedem por justiça. Diante de um caso tão delicado, de uma apuração tão relevante, nós pedimos a nossa Cris Pinheiro, a nossa experiente Cris Pinheiro, para que acompanhasse não só o que diz as famílias, mas também o que alega a direção do hospital. A Cris está com toda essa apuração, todos os detalhes e nós vamos entender agora o que pode ter acontecido, quais as explicações e a dor dessas famílias. Afinal de contas, em um dia, duas crianças morrem pelo mesmo motivo, a preocupação e a pergunta, aconteceu alguma coisa diferente no hospital? Cris, o que você apurou? Cris, explica para a gente. Isso, Fernando. Vamos falar com muita sensibilidade e cuidado, né? Bom dia para você. Então, o primeiro bebê, o Theo, de um ano e nove meses, ele deu entrada na unidade, no hospital Ruth Cardoso, na última quinta-feira. Passou por exames, foi medicado e encaminhado para casa. A família procurou a unidade do pronto atendimento do bairro das Nações, novamente, no final de semana. Lá, o caso respiratório do Theo se agravou e ele acabou sendo transferido novamente para o hospital Ruth Cardoso. A situação do bebê se agravou, ainda mais na unidade. As equipes solicitaram, inclusive, uma vaga de UTI em outra unidade, só para reforçar, não existe UTI pediátrica no hospital Ruth Cardoso, viu? Apenas UTI neonatal. Porém, infelizmente, o bebê não resistiu, Fernando, e ele faleceu no dia dos pais. O segundo caso, de acordo com a direção do hospital, chegou na unidade por volta das três horas da madrugada de domingo, com um quadro de diarreia. Os exames foram feitos, não houve alterações nos exames do bebê e ele recebeu alta. Retornou novamente às 11 horas da noite, já com desconforto respiratório grave, foi conduzido à emergência, recebeu todo o atendimento pediátrico, de acordo com a direção do hospital. E, infelizmente, ele acabou não resistindo e faleceu ontem pela manhã. Agora, há pouquinho, a gente acabou de chegar do hospital Ruth Cardoso, a gente conversou com a diretora Cíntia, que nos falou sobre essas duas situações e o que está sendo feito. Vamos acompanhar. Foi prontamente atendidos as duas crianças que chegaram ao hospital municipal Ruth Cardoso, no pronto-socorro pediátrico do hospital. imediatamente foram acolhidos, feito a triagem e atendidos e conduzidos para o atendimento médico. Infelizmente, as duas evoluções foram abruptas, muito rápidas e não permitiram esse tempo de transferência para leito de UTI pediátrica. Essa é uma das hipóteses de infecções de respiratória aguda grave, que está sendo investigado e será investigado na Comissão de Óbitos Materno-Infantil, aqui do hospital, e enviado para a Comissão de Óbitos Materno-Infantil da Regional de Saúde, para ser avaliada por toda a equipe técnica que participa da Comissão da Regional de Saúde. Isso, Fernando. Então, de acordo com a direção do hospital, foi encaminhado ao LACEN, o Laboratório Central do Estado, exames dos dois bebês para verificar se havia algum quadro viral, se a causa realmente das mortes pode ter sido doença respiratória aguda. Os resultados, porém, devem ser repassados apenas aos pais. A unidade ainda descarta a infecção hospitalar e nega negligência médica e se coloca, claro, à disposição dos pais para qualquer esclarecimento. A empresa responsável, inclusive, pela contratação dos médicos que são terceirizados, deve emitir uma nota ainda hoje. Em relação aos casos respiratórios na unidade, só este ano foram 47 pacientes que precisaram, inclusive, de UTI pediátrica. A gente vai acompanhar o caso e a gente traz mais informações nos próximos dias. Fernando, volto contigo. Essa é Cris Pinheiro com todas as informações da morte dessas duas crianças, dois bebês no Rio de Cardoso, as famílias cobrando uma explicação, cobrando por justiça, e também o espaço para o hospital, agora reafirmando que, sim, as duas mortes passam a ser investigadas. Cris, obrigado pela apuração, nosso carinho, nosso sentimento a essas famílias.